Com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, nossos ouvintes. É outra pessoa que eu ouvi no meu livro, Cláudia Feitosa Santana. Né, Cláudia? Tem novidade. Logo mais tá vindo livrinho aí novo pra todo mundo. Deixei uma novidadezinha lá nas redes sociais. Mas hoje eu vou falar aqui com você no nosso Consciência no Cotidiano sobre os nossos sentidos. Até onde a gente sabia, temos cinco sentidos. Mas parece que não. Inclusive, a coisinha que você traz no teu livro, me conta mais sobre os nossos sentidos, o que são, como usá-los e quais seriam esses outros sentidos, se é que a gente tem. Bom, cinco sentidos. Audição, visão, tato, gosto e olfato. E rola uma polêmica. Não existe consenso pra vários outros novos. Mas tem quem considere o vestibular, que é do nosso equilíbrio, né? O sentido que nos faz estar equilibrado, como sendo um sentido. Há quem considere ou não. Agora, tem dois que é quase um consenso, que é além dos nossos cinco e esse do equilíbrio. Que é o da própria ocepção. É que, assim, eu não preciso olhar pra minha mão pra saber que a minha mão está sobre a minha perna. É a localização, né? A consciência corporal e da localização das partes do corpo em relação ao corpo todo. E, pra quem tem o livro, o meu livro, eu controlo como o incinto, tá na página 30, que eu introduzo esse, que também é quase um consenso hoje em dia na ciência, que é a interocepção. O que é isso, Cláudia? O sentido do que acontece dentro do meu corpo, nos meus órgãos, internamente. Então, um exemplo. Quando muda o meu batimento cardíaco, que acelera ou desacelera, e eu sinto. Quando eu tenho... Eu sinto que o meu aparelho digestivo está funcionando. Entre muitas outras coisas. Mas você pode pensar, por exemplo, você sente uma câimbra. É você ter a consciência ali de internamente o que está acontecendo com o teu corpo. E a gente anda falando cada vez mais nisso. Fora que existem outros questionamentos sobre o sentido. Mas a nossa conversa aqui é focar na interocepção, né? Que essa coisa é o que está acontecendo com o meu corpo. Então, a gente pode aguçar os nossos sentidos, não pode? Super. O enólogo aguça o sentido dele quando ele começa a se especializar no paladar do vinho, que junta o gosto com o olfato. O perfumista aguça o sentido do olfato e tem um conhecimento da discriminação dos perfumes, o enólogo dos vinhos. A gente pode aguçar o nosso sentido da interocepção. Ou seja, nós podemos ficar mais especialistas de nós mesmos. Nesse sentido. Eu estou super ansiosa para saber como. Eu vou te falar só uma coisa rapidinho. Eu sou praticante de yoga há muitos anos. E essa é uma fala, assim, de que você, com determinadas posturas, atenção, respiração, a intenção é que cada vez mais a gente tenha essa sensibilidade aguçada. É tipo, contar para o cérebro ou perceber o que... Então, eu queria que você explicasse como é que funciona isso e se isso é verdade também. Sim. Ficarmos mais especialistas de nós mesmos. A gente tem algumas coisas que a gente pode treinar, que a gente pode aprender. As crianças andam aprendendo muito isso na escola. E tem aquela palavrinha que vem do grego, que a gente fala muito o caminho do meio, que eu também falo no livro. A justa medida. Porque tem gente, eu tenho uma amiga, eu vou começar pelo exemplo, que ajuda mais a gente a entender. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que negligenciou, não escutou seu próprio corpo, não prestou atenção nos sintomas que ela estava tendo, que quando ela foi ver, ela já estava com úlceras no estômago. Ela já estava com gastrite fazia um tempo. E depois que o médico falou, olha, você negligenciou os seus sintomas, o que ela não estava fazendo? Aguçando esse sentido que a gente chama de interocepção. Prestando atenção nesses sintomas. Eles já estavam ali nítidos. Era uma agia, era um desconforto no estômago, era uma acidez que passou desapercebido. Ou seja, a pessoa não esteve consciente da interocepção dela e ignorou esses sintomas. Então, essa negligência, que é um extremo, é extremamente perigosa. Aí tem o outro extremo da obsessão e do exagero. E um bom exemplo são os hipocondríacos, que passam... Por exemplo, o hipocondríaco não pode ler a bula, né? Se for começar a tomar um medicamento novo. Eu tenho vários membros familiares assim. Tem que alguém ler a bula, mas a pessoa que está introduzindo uma nova medicação, ela não pode ler a bula. Senão, ela vai achar que ela está sentindo tudo o que está escrito na bula de efeitos colaterais e efeitos secundários. Que é o exagero. Aí, um outro exemplo muito bom, que é esse da nossa justa medida. A gente não negligencia a interocepção e a gente não fica obcecado vendo o que a gente não tem. Uma amiga começou a tomar cálcio e aí ela não fez a associação. Mas ela começou a achar que estava com uma dor no braço, uma dor muscular muito forte, um cansaço, um sono absurdo. Chegava a chorar de cansaço. Nossa! Inclusive, falava assim, nossa, como eu estou cansada. Lembrava de amigas que choravam de cansaço. Mas, prestando atenção, será que eu estou fazendo alguma coisa diferente? Será que o cálcio está me dando alguma coisa? Diz, espera aí, vou checar a bula. Está prestando atenção? Falou assim, olha, essa dor muscular, esse cansaço, o que é? Foi olhar a bula? Poderiam ser efeitos colaterais daquele tipo de cálcio. Parou de tomar o cálcio. Parou tudo. Voltou a tomar cálcio. Voltou tudo de novo. E parou de novo. Se ela não estivesse prestando atenção, o que durou 10 dias de cálcio, que depois de uma semana ela começou a sentir essas questões, isso a gente pode, cada um pode aí viajar dentro do seu corpo, para o corpo das suas experiências e prestar atenção. Muito louco. Se você não tem tempo, você vai levar muito mais tempo para descobrir o que está realmente acontecendo com você. Ô, Cláudia, mas e como treinar isso? Dá? Como treinar? Ela já quer a fórmula, né? Você fala do livro, não fala? Ah, vai ter que ler meu livro inteiro, de cabo a rabo. É ele. Não tem respeito a esse ponto. Não tem, não tem. Não tem como na nossa mente funciona, né? O que está acontecendo no corpo, que o Damásio veio a chamar de emoção, as nossas emoções. Avaliar esse conjunto de emoções, nós temos a capacidade melhor de interpretar o nosso sentimento com mais acurácia, né? Com mais certeza de que eu estou acertando qual é o meu sentimento. É que uma coisa que a gente vem aprendendo, e a neurociência nos ensinou, e que eu falo bastante no livro, é que nem tudo que o nosso cérebro manda para a gente, ele está correto. Pode estar se enganando. Ele pode estar se enganando. Como? Como vários exemplos. Um exemplo idiota. Eu, por exemplo, adoro tomar café de manhã. No café da manhã. Café à noite, se eu estiver num restaurante, tá? À noite, alguém está tomando café na mesa, eu não quero nem sentir o cheiro do café. Senão, lascou. O meu cérebro associa noite e cheiro de café com desconforto, mijou, não vai me cair bem, e vai me atrapalhar, vai me dar insônia. Ou seja, café e noite lembram o meu cérebro de que eu vou ter insônia. Eu devo ter tido duas na vida traumáticas que ele registrou. Então, o nosso cérebro trabalha por associação. Muitas vezes as associações e as apostas que o nosso cérebro nos manda, e falo bastante disso no livro, né? Tão corretas. Mas, várias vezes, elas podem estar erradas. Essa é uma delas. Então, a pessoa fala assim, não quer um cafezinho? Não quer sentir o cheirinho gostosinho? Eu falei, não, essa hora não. Porque mesmo eu sabendo que a associação é errada, eu vou sentir o mal. Então, eu não quero isso. Mas isso é um exemplo bobinho. Agora, o sentimento ruim, que para algumas pessoas, vão tensionar o corpo, que é o cérebro. Por exemplo, sentimentos ruins, como ansiedade, medo, são vários sentimentos ruins, que o cérebro, para se livrar daquele sentimento que te atormenta, te manda comandos, que você tensiona o corpo, para reduzir aquele sentimento negativo, por exemplo, pétria. E aí, o que que dá? Uma dor muscular. E hoje em dia, inclusive, tem medicações. Muitas pessoas que têm que tomar medicação para controlar essa dor que já está no corpo. A gente não pode dizer que é só uma dor mental. Ela está lá, seu músculo está todo tensionado, para melhorar. Isso é muito importante de ser falado, porque acho que tem muita gente que sofre disso, não, Cláudia? Sim, você pode, por exemplo, não perceber, mas entrar em algum lugar que você sente um desconforto, ou que você até chora, e você está pensando assim, mas, meu Deus, porque eu estou chorando? Isso acontece comigo. Música. Uma vez aqui em casa, uma música brasileira. Aí teve uma hora que eu estava triste. Me deu vontade de chorar, e não sabia o que que era. Eu não consigo lembrar, Petra, mas o meu cérebro associou a alguma coisa ruim que me aconteceu com alguma daquelas músicas. E aí eu fiquei literalmente triste. É uma aposta errada do meu cérebro, porque eu estava bem, mas eu tenho que parar de ouvir aquela música. Ou seja, tudo isso que a gente está falando no quadro de hoje, desse sentido, dessa percepção, a gente saber a respeito disso, é muito... Eu controlo como eu me sinto, né, Cláudia? É quanto mais eu tenho conhecimento que isso é possível acontecer. Eu acho que... Sabe o que eu fiquei pensando muito em tudo isso? Você está falando comida. Como a gente come, não percebe, ou esses desejos que a gente tem também estimulado pela não percepção do corpo? Sim, porque muitos dos nossos sentidos a gente acaba estando consciente deles de forma automática. Mas muitas coisas a gente precisa aprender a aguçar o sentido e é como se a gente tivesse um caminho um pouco mais consciente, digamos, pela via não do automático, mas por a via de um certo treino para saber o que te faz bem, o que te faz mal, o que você pode repetir, o que você não pode repetir, o que você pode fazer um pouco mais, um pouco menos, ou qual que é o desconforto que te faz bem. Porque, por exemplo, tem gente que, por exemplo, quando faz exercício físico ou musculação até sente um pouco de enjoo. Tudo bem. É um enjoo que faz parte, é um enjoo que sai daqui 30 segundos e que depois você vai acabar se sentindo até melhor, mas você precisava ir fundo nesse exercício. É esse autoconhecimento. Autoconhecimento. Muito bom. A questão da interocepção, de eu olhar para dentro e estar mais consciente e saber que o nosso cérebro pode nos enganar. Não aceitar qualquer aposta de sentimento. eu adoro esse assunto. Ó, gente, vocês ficaram curiosos? Além desse papo maravilhoso, inclusive, esse assunto foi, rodou aí na mídia durante essa semana, eu vi algumas reportagens falando sobre esses sentidos extras, além dos nossos cinco sentidos. A Cláudia conta muito mais no Eu Controlo como Me Sinto, que é o livro dela que eu amo de paixão como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Querida, é isso, aguçando os nossos sentidos, não acreditando em tudo que o cérebro nos conta, a gente segue caminhando até sábado que vem. Beijo, obrigada, Cláudia. Tchau, obrigada. Até semana que vem. Horário de Brasília, duas horas.